Olá pessoal, olá sopinhos, tudo bem com vocês, trazendo mais uma paródia para vocês, esta vez baseada numa música que tem como título, Valder Artístico, Rosas de Tradição, isso aí pessoal, os perigos achem dessa brincadeira. Há coisas que eu não posso resolver, talvez os mais velhos podem dar-me um parecer. Eu gosto muito de mulheres, eu fumo e bebo, na escola nunca abaso, não procuro emprego, sou um tipo muito estranho, toda gente eu devo e nem tô preocupado. Toda noite pra minha palada, não sei se a minha mulher ainda é minha. Ela sabe que eu lhe adoro e amo pra valer, e eu sinto que ela sabe que não toma fazer. São coisas de tradição que eu não sei como resolver, isso de beber muito, tá no sangue, não tô mais fazer. São coisas de tradição que eu não sei como resolver, isso de ter mulheres em quantidades é tradição. São coisas de tradição que eu não sei como resolver, são coisas que nem posso resolver. São coisas de tradição, tradição, são coisas que nem posso resolver. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário e compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal, ativa as notificações para não perder as próximas destrezas aqui no canal. Moro imortalmente. Tchau!